Uma doença que atinge 18 a cada 100 pessoas é o excesso de peso que já se tornou a doença adquirida que mais preocupa pesquisadores no mundo inteiro. Um dos reflexos é a procura cada vez maior pela cirurgia bariátrica. No ranking mundial, o Brasil é o segundo país que mais realiza esse procedimento. A perda do emprego e a falta do dinheiro trouxeram a depressão. Pouco tempo depois, a obesidade também apareceu. Você ia comer e não parava. Quando eu vi, eu estava com 150 quilos, fui no médico. O médico falou para fazer a redução do estômago. Aos 40 anos de idade, o João pesa 270 quilos. Sair da cama, tomar banho, preparar os remédios, são só alguns dos desafios que a esposa ajuda a encarar. Corrido. Para a gente que é dona de casa, limpa a casa, tem os filhos, tem alguma coisa para fazer fora, tem ele. É bem complicado. Eu vejo as minhas filhas crescerem, não poderem sair, não poderem trabalhar, ajudar a minha família também. Eu vejo tudo acontecer aqui da janela da minha casa, não poder sair é bem triste. A vida é bem ruim mesmo. O João é um exemplo entre os milhares que existem hoje. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 18,9% dos adultos que vivem nas capitais brasileiras são obesos. Nunca na história desse país houve tantas pessoas com excesso de peso. Só para ter uma noção da gravidade do problema, aqui em Florianópolis, 6 a cada 10 moradores estão na situação. Números que justificam a procura cada vez maior por tratamentos específicos. Cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como cirurgia de redução de estômago, é um procedimento cada vez mais comum. No Brasil está crescendo essa prática de conduta terapêutica, no sentido de que é o mecanismo mais efetivo para controlar a obesidade. E se expande de uma maneira muito acentuada em todas as regiões do país, sendo que pelo SUS, o estado de Santa Catarina ainda não produz muito. Mas os demais estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo são os que mais cresceram na oferta de serviços pelo SUS. Um relatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostrou um crescimento de 20% nos últimos dois anos no número de operações. Já são 100 mil por ano no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Em Santa Catarina, de janeiro do ano passado a abril deste ano, foram realizados 500 procedimentos, uma média de 30 cirurgias por mês. Para ser candidato à operação pelo SUS, o paciente precisa ter algumas condições, como por exemplo, ficar em acompanhamento médico por dois anos e ter um IMC acima de 40, índice obrigatório que classifica obesidade mórbida. Se ele está com um percentil entre 35 e 40, ele já é considerado em obesidade. Ele deve estar em acompanhamento na atenção básica. Nesse período, quando ele já tem um IMC acima de 40, ele tem os critérios para encaminhamento. Mesmo assim, ele deve estar em acompanhamento com a equipe da atenção básica e também com as especialidades ambulatoriais. Sendo encaminhado, ele vai para uma lista de espera. Essa lista de espera deve seguir critérios clínicos também. Então, por exemplo, dependendo da condição clínica do paciente, ele pode passar na frente de outros. E ele vai, então, para o serviço de referência na sua região. Em todo o estado, apenas cinco hospitais realizam o tratamento pelo SUS. Além da capital, São José, Joinville, Blumenau e Lages oferecem o procedimento. A Secretaria de Saúde não sabe informar o número de pessoas que constam hoje nessa fila, mas diz que o tempo médio de espera varia de seis meses a até dois anos. Tempo que o João está cansado de esperar, mas vai ter que aguentar. Para fazer a cirurgia, ele precisa emagrecer cerca de 60 quilos. Com o peso atual, a operação é arriscada. Isso é realmente uma questão bem técnica e bem médica, em que o paciente precisa, muitas vezes, ter que emagrecer, dependendo das comorbidades que ele tem. Ele tem que estar com a função cardíaca dele adequada, ele tem que estar com todo o sistema de saúde dele, corpóreo, adequado, para ele poder ter condição física de realizar a cirurgia. Um desafio a cada dia em busca do grande sonho. Eu consegui fazer cirurgia para mim, poder ter o meu sonho realizado, voltar a trabalhar e ajudar todos daqui da minha casa, poder sair e levar minha filha para a escola, porque há muito tempo a gente não sai de casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.